Olá galera, bora começar mais um dia Na vida de motorista de aplicativo Aqui na cidade de Bauru, interior de São Paulo Aí já rodei 33 km Agora quase 5 horas Começando no horário de pico de novo Mas vocês aí veem as dinâmicas lá A 99 mesmo já tá meio... Aí lá ligando a Uber Vamos ligar a 99 Aqui vai tocar primeiro aqui Vamos ver o que a gente faz hoje né galera Vamos ver se vai ter aquela melhora Se vai continuar só essa corridinha aqui 7.1 km Tão vergonhoso que o meu aplicativo mostra aqui 1.17 km Mas nem lascando Voltei pro DSW Porque o GIGO voltou a ser pago Eu não vou pagar pra ter esse mínimo cálculo de ganho Olha esse daqui Eu já nem preciso na verdade né Eu vejo mais por causa da hora Olha esse aqui Vou dar 8 km Essa daqui é uma coisinha 1.18 1.39 Vamos buscar cara Não adianta ficar muito Pelo menos 1.39 1.40 41 a hora Vambora Não sei se que tá ruim Tá ruim Mas vambora Partiu Opa Vai vir em 28 Fortunato Vamos ver se vai aceitar Vamos ver se vai aceitar só Olha eu vou aumentar só pra 20 reais Que vai dar 1.82 km A pessoa não vai escrever A pessoa vai aceitar ou não Não aceita Olha o seu próprio usuário Dá essa patifaria com Não sei por que pede Não sei por que pede Jamais vou fazer essa corrida Jamais Tchau Desliga Oi 1.25 Desculpa Vai com Deus Elas por elas Preciso ficar na Uber Partiu Vambora Vamos buscar a Milena Vamos ver como vai ser o dia de hoje Vou mostrar pra vocês Bom galera É isso aí Vamos embora Vamos sair Que Deus abençoe o nosso dia E vou mostrar a realidade pra vocês Uma quarta-feira E uma quarta-feira Dia 23 de outubro Que não era pra estar ruim Entendeu? Pelo menos seguindo O meu método Do ano passado Realmente não Não era pra estar ruim Como é vale Cara A gente tá ainda Uma semana de vale Era pra estar bom Até pelo menos assim Pelo menos até o final Dessa semana Era pra estar legalzinho ainda Eu acho Eu acho que era pra começar A cair Pra as corridas assim De valores Depois Nessa semana Aí até O comecinho do mês Mas não Não durou nem Já no primeiro dia do vale Já após vale Já tava Totalmente bagunçado Já Os valores Dos aplicativos Eu falo assim Eu tô dando isso aqui Por causa Crédito pra essas coisas Acontecerem Dos aplicativos Tá? A gente tá ali pegando Mais dinheiro Serviços Serviços Com energético Então assim Não tem explicação A não ser Que os aplicativos Realmente Tão tomando Da gente Uma pancada E A gente Tá tomando Tomando Literalmente Na rodelinha Então Pra não falar Outra palavrão Aqui Mas vamos ver O que vai dar O dia de hoje Tô começando aí Praticamente 5 horas da tarde Vou tentar buscar Pelo menos 250 Aí vamos ver Do jeito que dá Essas corridinhas Aí vamos ver Que a gente consegue Buscar É bom que eu vou conseguir Mostrar pra vocês O que que Tá dando pra fazer De média E tudo mais Vamos ver E quarta Chega a ser Uns os piores dias Quarta e segunda Segunda pra mim Nunca foi o pior dia Sabe No ano passado Nossa Segunda era Eu até entrava Na segunda Quarta geralmente Era ruim Pra mim Era o pior dia Vamos ver Tomara que Hoje Sija diferente E que Deus abençoe Nosso caminho Aí Temos algumas vendas Espera Isso aí Incrível Como que agora Corrida de 3 reais O KM Agora não tem carro Nego para Os carros velhos Já não aguentam Nego tem medo De dirigir Na chuva Entendeu Um monte de fator Aí Nossa Aí a Uber Ela fica desesperada Pra arrumar Para o motorista Buscar passageiro Passageiro pedindo Corrida que nem indo louco Porque Tá chovendo muito forte O que acontece Acontece Daí Acontece Que Aí de repente Já tá Encharcando Aí de repente Começa a tocar Coisinha de 3 reais O KM Entendeu Você viu como que é O interesse Quando o interesse É dela Aí ela Aí toca as boas Entendeu É complicado Isso é triste Isso é triste Questão de registrar Essa corrida Que eu peguei agora Quando a Uber Quer Olha o que ela Mesmo assim Olha o que ela pagou Não eu não quero Agora eu quero mostrar Isso aqui 22,23 pra mim Tá beleza 6,4 Pra nossa Tá excelente 18 minutos Olha quanto Que o usuário pagou 35,76 Isso é absurdo Galera Isso é absurdo Tá vendo É absurdo Que eles cobram de vocês Vocês pagam Vocês usuários pagam isso Eu acho isso aí Uma pilantragem Uma roubadeira Em cima dos usuários Tipo assim galera Na chuva A Uber deita mais Ainda em cima dos clientes Na chuva já não faz Quando chove Aí eles deitam E aproveitam Entendeu E É absurdo Cara Absurdo Eu fico indignado Com essas coisas Cara Eu fico indignado Não tem como você Não ficar revoltado Com essas coisas E Cara Eu Eu sou muito justo Sabe Essas coisas É brabo Não é fácil Como é que eu falo Eu respinguei vocês Passageiro Não adianta Só nós Motoristas Ficarmos indignados Eu ganhei muito bem Por essa corrida Entendeu Eu podia ficar bem quietinho Falar assim Cara Beleza Eu ganhei em 22 Mesmo que a Uber Combrou 35 Aí Pra mim tá bom Entendeu Pelo tempo Pelo valor Então pra mim Tá excepcional Agora Tô reclamando Por vocês Que são passagens Usuários E por nós Que são motoristas Porque uma hora Acaba os dois Tem medo desses carros Velhos Putz Esses não velhos Caramba Que Suvarol da frente Tudo apagado Passando cena Conta aqui Uma movimentada Tem um monte de carro Parado Um monte de carro Piscar alerta Largado Mais um aqui na frente O passageiro Não dava pra ligar Mas Tava uma Nossa Uma inundação Lá no centro Aqui é o central E a Uber Mais uma vida Lucas Sai errado Eu tive que ir pro outro lado Pra buscar o passageiro Que tava lá Do outro lado E o pessoal Aqui fica no trânsito Fica mais burro ainda O pessoal já é burro Fica mais burro Entendeu Bom Vamos lá Vamos buscar esse passageiro Aqui o Tchê Aí galera Aqui ó Sentiu do condomínio Deus é tombando Lá no invadiu a pista Passei por quase todos esses lugares E graças a Deus eu não peguei Cara O senhor fala assim Que Deus às vezes é fiel Né cara O pessoal do grupo aqui mandando Né Rodrigão E Nem conseguia ler Cara Porque eu tava Numa pegada de corrida E Quem aqui ó Amiga Eu ia por dentro Aqui a avenida Rosto Olha como é que tá aqui Olha lá Lagoa tudo Aqui também Fica a Norinha Mandando Olha o Bauru O Bauru fica feio Cara quando chove Mano Graças a Deus Que eu falei Tentando evitar aqui E Bora Pegar aqui a Juliana Aqui na primeira da 9 e 9 Mas aí ó 147, 72 A Uber não toca mais nada Aqui também Parou Tenta dar uma desligadinha Vou fazer essa corrida aqui Bora Chovendo ainda galera É galerinha A chuvinha me salvou Pelo jeito aqui Galerinha A maioria ali do grupo Parou Porque também é foda Eu falo assim Não é crimina não Quem para Se achou que Bauru É por causa O que faz xixi E eu continuei Né cara Porque eu realmente Comecei 5 horas da tarde E agora é Era 8 e 20 Eu tinha que terminar A última corrida aqui Fiquei enquanto eu parava E faltei pique E eu pati os 150 Né cara Quase Praticamente 150 Se pegar até as caixinhas Eu vou fazer 160 Agora aqui Então assim Jamais eu ter conseguido Ter feito isso Com o trânsito Que tá E pegando as corridas Certas Que eu peguei Que eu quase não fiquei Muito tempo no trânsito Consegui fugir do trânsito Né De alguns aí Pelo menos É outros não Mas tomando cuidados Necessários Aí pra tomar Que em Baurão A cidade O pessoal é bem brabo Praço gordo mesmo E Deu bom cara Se tivesse começado mais cedo Hoje já tava Com um valorzinho maior Então vamos ver E se eu Não sei se eu vou fazer Essa corrida aqui Vou parar Que agora é da 9h Tô parado já Uns 30 minutos Já mesmo Deu uns 20 minutos 30 minutos Que não tá tocando nada Da Uber Que eu tô mandando a 9h aqui Que também não era lá Esse KM que eu queria fazer Tô chegando aqui na passageira Mas vai pra eu deixar Mais ou menos Do lado de casa Apesar que aqui também Não tá muito longe não Vai ganhar mais 10h aí Ver o que a gente consegue fazer No final aí E é isso aí Bom no chove Fica o caos Cara, você é louco Se tem gente que para aí Não tá errado não É que eu acho que assim Na chuva A gente acaba ganhando Um pouco mais Mas hoje eu não sei Tá compensando Um pouquinho só Mas é que eu falei Como eu não trabalhei Muito na segunda Na segunda Eu fiz pouquinho Esse terço eu folguei Cara, eu vou dar uma estendida Eu precisava dar uma estendida Para recuperar Esse tempo perdido Entendeu Mas Se não fosse isso aí Não Sei lá Se não vale a pena Arriscar Entendeu Chegar aqui na passageira Olha que feedback bacana Peguei uma moça aqui do shopping Que ela vende também perfumes Quase igual o meu Lá no shopping E ela vende A 80 Então eu falei Pega de mim Consigo fazer um valor da hora Para você E a gente faz Um meio bolado Isso aí Que é fazer um feedback Um negócio bacana Fazer um network louco Tem que fazer essas coisas Vamos ver Se ela vai entrar em contato Se entrar também Ela disse que vende quase Três pau de maquiagem Lá e perfume Falei Vamos bolar aí Vamos bolar Vamos lá Bem bolado, né E tem que Não pode perder as oportunidades No carro, gente É isso que eu falo A oportunidade está aí Está na rua Tem que aprender A fazer esse network Mais um dos episódios Episódio Vendigos da Uber Será que vai aceitar? E é no mercado ainda Deixa eu cobrar até um pouquinho mais Mas O pessoal mendigo Já não está pagando nem 50 Que acho que é o mínimo Que a gente está tentando cobrar Para Eu Sei lá Não vou nem apostar mais nada Porque Não sei nem se vai ler a mensagem Se não vai também daqui a pouco Eu vou cancelar Porque eu não vou ficar perdendo Meu tempo aqui também Agora é 22h45 Eu não sei porque a pessoa pede, mano Deu 25h essa corrida aqui Para lençóis Para valer a pena Pelo menos 50h Ainda é chovendo Devia ser uns 70h Quanto hoje Para realmente valer a pena E o risco Que você está correndo Se não ver também Não tem problema A gente Já pega e já cancela Murilo ainda No mim Também abençoado Mas boa noite Pode cancelar Esse povo aqui é muito mindinho Pelo amor de Deus Eu cancela Eu cancela com o maior prazer Olha como está o dinâmico aqui Primeira vez que eu vejo O dinâmico vermelhinho Mais 3 Mais 3 10,70 10,70 1,54 1,54 1,54 Bauru Shopping 1,54 Bauru Shopping Cara Caramba 1,54 1,54 É para mim Para agudos E fazer uma corridinha Lá dentro Por 25 conto Para andar 4 quilômetros Lá dentro ainda Está de sacanagem 1 real KM Você é louco Opa Tem uma corridinha Que boa Aqui parece Tacional Meridotas Aqui eu vou 2,65 KM Sim Gabi Tchau Uber Vazei É assim que escolhe Corrida Gente Não vale a pena Tem corridinha Que não vale a pena Está mais 3 Aqui Vou cancelar Não é porque está mais 3 Está em alta Mas sim Vou cancelar Os 6 em alta Porque não vale a pena Vamos pegar a Gabi Aqui Mil vezes melhor Essa corridinha Partiu 22,50 Direto do Graal Bem Está chovendo Para nós é bom Tomando de chuva Até sábado Para mim Eu acho excepcional Eu acho excepcional Que chova Para nós Nossa Mas também Que eu falei Está chovendo E está essa Você viu Como está ruim O negócio Nem que você fale Nossa Você imagina Se tivesse chovendo O que estava Vindo de corrida Aí eu ia mostrar Para vocês O que é O absurdo Mesmo Aqui em longo Eu só vou conseguir Hoje bater a meta Para dar chuva Aumentou um pouquinho Que se não Está lascado Ai ai Essa corrida Já tocou também Porque é mercado Está vendo O Lu só toca Essas coisas Quando é mercado Ninguém está Querendo aceitar Corrida Amanhã eu vou Vamos lá A Gabi vai colocar De tão Tanto assim Que Espero que não Vem com 200 mil carrinhos Vamos fazer Esse mercado Fica até bonito Essa iluminação Partiu Daqui a pouco Eu volto Com mais Momentos Da noite Pauroense Isso É Gabi Isso Beleza Rapaz Aquela fotinha De perfil Lá Sobra Terror É Rapaz Eu falei Rapaz O tamanho Do ombro Só pela foto Já Essas potinhas Tipo assim Que eu tenho Tatuagem na cabeça Né Outro dia Eu ia pegar Um senhorzinho Cara Lá no Como chama Aquele negócio Fred Fish Cara Eu acredito Que ele quase Cancelou A corrida Cara Ele falou assim Irmão Olhei para a foto Ali Eu achei Nossa Esse cara Vai me assaltar Na madrugada Assim Você acha Mó carona De roqueiro É Essa cara De nós Dá para entender Não Sei no Esse aí é do punk É Esse aí caiu padrão Você tomou no cu Não Cara Daí Eu fui conversando Com ele Ele é argentino Tá morando no Brasil Faz um tempo Aqui né Então o português de Portugal Puxasse só um pouquinho É Aí ele começou Ele começou a conversar Ele fala já bem Já aqui Já faz um tempo Que ele está aqui Aí ele pegou Mas ele falou Fale assim Cara Eu ia cancelar Ele pediu perdão No final da coisa Você me perdoou Falei por quê Ah porque Eu fui preconceituoso Com a sua foto Cara Eu achei que Eu ia cancelar Só pela foto Eu estava com medo Cara Falei assim Mas você é um anjo Cara Falei Ah cara Mas o tamanho Só tem tamanho Só Aí ele falou assim É engano Pra caramba Às vezes você cata Com uns caras Mais com carinha De nada a ver ali Olha que você vai ver É Os caras que jogam Você paga O cara que joga Para a próxima É Fala para você As maiores de cabeça Que tem E eu tenho um canalzinho No YouTube também Que eu mostro O dia a dia Então Gravo 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 aqui Nesse celular da frente E jogo lá Os melhores momentos Do dia Então não tem Nenhum Grava aquele outro ali Né É Esse outro aqui Fica aqui Fica gravando Tá gravando E aí Salve galera Aí se autorizar Nós joga lá Joga lá Vamos mandar Passa o link lá Para nós Opa Sim Ainda a nossa coisa Estava assim Será que vai vir Compra Não vai vir Tanto que é mercado Assim A gente já fica Naquele negócio Você quer tentar aqui Vamos tentar Vamos tentar Por aqui 22 aqui É que o duro Você tem que Aqui na Nova Ior Só tem que editar A reclamação É muito chá Isso aqui Nossa Senão eles não aceitam Aí tá vendo Você é obrigado A reclamação Então você fica E colocar Não pagou Você tem que colocar Eu só coloco Eu só coloco aqui Para esses resumis Aqui Não pede Eles pede Se eu não colocar Nada Eles não adiantam Aí tem que aparecer Um certinho Se aparecer Um xizinho Assim Não foi Se aparecer Me pagou Foi mesmo Se a 99 Me pagar Se ela não me pagar Olha lá Recusado Tá vendo Após análise Detalhada Da sua citação O remolso Não foi aprovado Aí não tem jeito Aí tem que exertar Tá vendo Não vai Fechou Para aqui em casa Aqui Essa aqui É do portão branco Essa aqui Da frente Essa aqui Tem maquininha Eu passo No meu celular Aí eu Coloco uma taxinha Ali só Fechou Ó Vai tentar lá Tentei pelo menos Aqui Mas não Fechou Não foi Pessoal fala Pode acontecer Isso Cara Aí é chato Porque deu recusado O aplicativo Recusou Fazer o que Acontece Sim Olha lá Meu pivete Destruidor Destruidor Nossa Misericórdia Ele não para É o dia inteiro Esse 380 Aquele ali Aí Caramba Isso aí Não para Cara Tem um ano E pouco Você vai andar Com 9,5 Nunca mais parou Nossa Você está louco Para chegar em casa Fala para você Para o dia inteiro Igual louco Não É foda Não Tá vendo Tem coisa E às vezes Eu não sei Por que É coisa deles A Uber Já consegue Aceitar Umas 3 4 Seguidas A 9,9 Às vezes Tem Tem umas Que ela não Aceita Não sei por que E aí Solicitação Recusada Agora Quando o aparelho Aceita Aí ela paga Aí já era Você vai para frente Vai para a próxima E vai embora Já é que tem o cartão Em casa Não É o que eu falo Tem que ter um plano B Mano Senão você Você está lascado É Senão você está lascado Literalmente Você ainda foi gente boa Você tentou A ida e tal Não Eu tento Hoje para evitar Até uma discussão Tipo assim Ou descer para esse lugar Ou travar no lugar Eu tento Tento ir Eu coloquei na mesma forma Sim Tinha dado 22,60 Isso 22,60 Foda Mas eu tento Hoje eu faço assim Ó no sábado No sábado Ela conseguiu fazer duas Aí depois Já não deu mais Fez uma de 20 e pouco Depois outra de mais de 20 e pouco Aí depois Já era Aí depois Abre o aplicativo Para passar o cartão Opa Deixa eu abrir Deixa eu passar Vai entrar aqui Você não vai passar de carro não É que é um negócio de perfume É de perfume Eu vendo Perfume importado Top Já pegou importado 212 212 Tem uns par Cara eu comprei um T114 Que eu ia falar para você T114 É 412 É Cara fiquei bravo Com o cheiro dele É gostoso na hora Sabe Aí depois ele dá Não isso aí tem 12 horas Eu uso Eu uso o Selvagem Bom para caramba Ótimo Ótimo Eu vou por 23 Por causa da taxinha Só Só por causa da taxa Do cartão 23 Fechou Vou colocar aqui É crédito Aí dá para fazer Até os bagulhos de vídeo Dá uma vez só Ótimo Mas aumenta os negócios Isso aqui eu falo assim Você vê que dá para fazer No aplicativo Entendeu Ah sim Se você quiser vender Um perfume Um negócio Aí a validação Aí cadê o cartão Passa aqui atrás Aqui ó Isso Deixa aí Aí Eu acho Deixa eu ver Se já foi Se não travou Deixa eu ver Não tem Não tem a posição Vamos ver se foi Ai Travou Põe em de novo Só para compreender Entra aí Aqui Peraí Mercado Pago Não responde Nossa Tem hora que dá uma dessas Depois de umas certas horas Deixa eu ver Peraí Mercado Pago Não vai me dar na mão Deixar na mão Pelo amor de Deus Deixa eu ver De novo Deixa eu validar Peraí Validar aqui Primeiro Aí Validou Em breve Esperamos Aí pronto Agora pode partir É no Isso Desce um pouquinho Para baixo Isso Aí Bem no meio Pegar no FC Agora foi Está vendo Visa Passa lá Seu canal do Youtube Está vendo 23 Que é o comprovante SMS Alguma coisa assim Não Está cegado Não quer que mande para você Não Um conselho Quando você quiser Usar sem maquininha Mercado Pago Ele é top Viu cara Para essas coisas Taxinha deles Sei lá De 1,99 Ou 90 No débito Se quiser Usa a maquininha deles Você usa também Eu gosto Cara Eu acho que Para eles Assim aqui Eu acho Top demais Eficiente Quer ver O meu canal É esse aqui Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Está vendo Está com mais de mil inscritos Graças a Deus Aqui Está vendo Robert Stark 1140 Inscritos Já 450 episódios A gente tem vários Lá Você vê Vou colocar o C de título Do meu O cara é gente boa Ele não ia dar carote Em mim Mas viramos amigo Fechou Está ligado Caralho Desculpa Pode pôr lá Virou parceiro Virou parceiro Comprou perfume Só falta essa Perfume da próxima venda Obrigado Deus abençoe Obrigado Obrigado Desculpa Qualquer coisa É nóis Mano Tamo junto Opa Não fechou Aí Mas agora Como tipo Os bagulhos Da hora É Está vendo Peguei uma coisinha De 23 conto Que é para dentro De Bauru E o cara Queria para Golds Com 25 conto Na Uber Mas nem lascando São 1,18 Que pousada Que não dá Pelo amor De Deus E agora Estamos aqui No Meio que Meridota Aqui No Buji Isso é louco 1,65 KM Mãe Área de risco 4,92 No dinheiro Ah não Já não aceitou Uma Uma corridinha Aqui Eu falo Por isso Eu falo Tem coisa Que às vezes Na 9,9 Não compensa Essas coisas Entendeu Ligar o Uber De novo Aqui Que está chovendo Vamos continuar A caminhada Na Uber Aproveitar E mostrar Para vocês Até quanto Fiz até agora Aqui Vai continuar Chuvinha Chata Chuvinha Chata Não Chuvinha Gostosa Vamos tirar Isso aqui 52,34 Na 99 Com Nossa Sai Buscar 7KM 1 real KM Você acha Alguma coisa Dessa Não vou É isso que você tem Que começar A fazer Ejeitar Essas porcaria Cadê Os dinâmicos Aqui Agora é 23,17 Cadê o dinâmico Chovendo 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 Não é migué Não Então assim Cadê o dinâmico Aqui Eu vou bater Aqui Só Quanto que eu fiz Aqui 186,71 238 Reais Falta Mais aí 62 Conta Para fechar Os 300 É isso aí Vamos ver O que vai dar Só que aqui No Meridota Acho que não vai dar Muito certo Não Aqui No Meridota No Noguj Aqui Daqui a pouco Eu volto 23,18 Vamos ver se a gente Batisse até uma hora Amanhã É galerinha Travei mais uns 20 minutos Aqui agora No grau Tocava nada Que peça tocar Toca muito Mas Pelo menos 1,50 O KM Cara Que agora Que parou de chover Voltou a patifaria De antes Sem demanda Sem valor alto Agora peguei O Heloís Aqui Né 17 conto Pelo menos O Uber Jampou na Uber Para bater Pelo menos Mais de 200 Ali E Eu já bati Mais de 200 Mais de 200 Na Uber Que eu falo Estou com 50 e poucos Na 99 Mais 186 Então peguei Essa daqui Vamos ver se Agora Eu vi uma dinamicazinha Para o lado Do aeroporto Do aeroporto Diarial Mas Tenho medo Tenho medo De Bater lá Até ali E realmente Não Ter nada Cara E aí Já quantas vezes Eu fiz isso Aí Mas parece Cara Parece que Está tendo Um fluxozinho Para o lado Vamos ver se Essa coisa vai me levar Para um Santos de Virgem Ali Vamos ver se um Outra leva Eu para lá Porque se Se o Uber Tiver bom Para aquele lado Eles vão dar Um jeito De me levar Para lá Você pode ter certeza Que a Uber Vai dar um jeito De levar Eu para lá Ainda mais Se tiver pouco carro Na demanda Agora Que agora É quase meia noite Agora falta 5 minutos Para meia noite Eu tenho certeza Que Depois dessa Corrida que eu fizer Aqui Se vai tocar Se tocar uma coisa Para aquele lado Lá Na Uber É porque Realmente Está uma demanda alta Ali Ali Você só faz Você pegar Por fora Dos aplicativos Entendeu Ou se Você pegar Dois aplicativos Juntos Ligar 9x9 E fazer Ah cara É Aí Acho que Eu consigo Bater minha meta Através Dessas corridas Aí Mas Aí Paga Para ver Dá para você pagar Eu acho Que hoje Se correr atrás De dinâmico É besteira Tá Eu falo Por preferência Própria Galera Já fiz Muitos testes Aí para o canal Aqui para o canal Já fiz Muitos testes Sem o canal E eu só Tomei no topo Sabe galera Literalmente Eu só Literalmente Eu só Me lasquei Quando eu fiz Essas doideiras De correr atrás De Esse cara Dinâmico Mais 15 Tá galera Que hoje Nem existe mais E Já tomei Um Esse mais 15 Fake Né Que chegava Na hora Então Hoje No loja Vale menos Mais 4 Mais 3 Não é nada Prefiro deixar Deixar a vida Me levar A vida Leva eu Como diria a música Se eu cair Para aqueles lados Lá Beleza Se eu não cair Beleza Também Bora Os caras chegam Aqui perto da Heloísa Que daqui a pouco Eu volto Pensa assim Galera Pensa que Eu falo para vocês Que aqui em Bauru É o contrário Aqui em Bauru O pessoal não gosta de ar Aqui em Bauru Você pega Principalmente Os pé de rato Da 9 9 Você pegou Um pé de rato Da 9 Peguei um agora Para levar Para rodoviária A nota era 470 Para mim Não foi nada demais Não Mas Deixei na hora Da viária Beleza Na hora que chegou Ali Antes de chegar Entrou Embarcou no carro O cara pegou E me abre os vidros Com um arzinho gostoso Dentro do carro O cara me abre os vidros Mano Não dá Não dá Não dá Tem uns caras Que pelo amor de Deus Cara Farzinho bem gostoso Com ar-condicionado Eu falo para você Cara Que bom Que tem que trabalhar Mesmo Não Cacado no vento Mesmo Ah Estou com a corrida Agora também Mas só Pereba Ou nota ruim Ou Corrida ruim Quando a nota é boa A corrida é ruim Quando a nota é ruim A corrida é boa Sacanagem Bom Eu que vim agora Parar aqui na rodoviária Já Encerrei Os aplicativos Vamos Mostrar aqui Para vocês Aqui Tá Aí ó Cinquenta e Dois Trinta e quatro Mais Sessenta e três Conto Mais Dois Duzentos e cinquenta Trezentos e dez reais Ganhei mais três Ainda de De caixinha Nem vou colocar aqui Mas No geral Acho que tirei uns dez De caixinha Até mais Um pouquinho Vou só colocar Porque parece que Esticou aqui Agora um dinâmico Mas Será que vai Colocar alguma coisa Que presta R$1,41 R$10,00 R$10,00 Buscar cinco quilômetros Só na missão Da Uber Que eu vou Nessa Só fiz Porque deu esse dinâmico Onde eu estou Aqui Isso aqui Eu engano a bobo Porque a galera Tá parando Então a Uber Não quer que pare Então joga Esse dinâmico bobo E é isso aí Galera Rodei Nossa É que eu comecei Com 33 Cento e Cento e Quatro quilômetros Hoje Nada Deu Em 70 Em 80 KM Mais ou menos Cara Era pra dar Hoje era pra dar Uns 2 reais KM Pelo menos 1 em 90 Porque choveu Quase a maior parte Do tempo Você é louco É Hoje pra fazer 310 Contra E eu vou Gastar mais Porque assim Hoje eu deixei O ar-condicionado Olha quanto que foi 7.3 Mas um pouquinho Menos Posso ter feito Um 7.8 Quase 8 Olha Pra você ver Como que toca É uma porcaria Só que eu vou Mostrar aqui pra vocês Vamos ver quanto que vai dar 88 Ah não vira Também Não vale a pena Dá pra parar lá longe Pra depois colocar Agora compensa Se fosse assim Corrida de 15 20 conto Né mano Aí sim Em esses horários aqui Não é besteira Vou colocar Essa figurinha Só agora E Vamos ver Quanto que a gente Cansou de combustível Já tinha rodado Esses 33km Também No ar-condicionado Vamos ver Quanto que Custa pra gente Rodar no ar-condicionado Daqui a pouco eu volto Ah e só frisando Né A hora de Eu parei Eu Era 1h30 Que não gravou Nossa senhora Tava gravando aqui agora Então fiz 8h30 Direto Da 5h até Até agora Sem sair do carro Belezeira Tô indo pro posto Daqui a pouco eu volto Posto Bora Bora ver Como que a gente vai gastar Ah depois Vou mostrar uma coisinha Pra vocês Que foi absurdo Demais Que a obra ficou É um valeu Vou mostrar pra vocês Depois no postamento Quanto vocês acham Já que vai gastar Hoje eu Eu lancei mais São grandes É Eu acho que sim Porque eu já tinha rodado Da minha população No carro E aí Tanto que Eu Prodão Esteve Cois Porque a gente Gasta Mais Na chuva Não tem Nem como Não A chuva Fica Tudo Embaçado Será que é Não tem 98 Deu Bom Ainda Deu Bom Demais Fechamento Aqui Me surpreendeu Galera Surpreendeu Com o ar ligado Praticamente Vou até zerar Aqui a trip Agora Tá cheio Surpreendeu Gastar o que Eu gastei Hoje Com o ar ligado Do ar ligado No dia que Fui jogar bola E tudo mais E Tinha rodado 633km E Com o ar ligado Surpreendeu Hoje Com o ar ligado Mais De 90% Do trabalho Com o ar ligado Só desligando No final Eu achei Que eu ia fazer Sei lá Gastar 120 Quanto De combustível Sei lá Me surpreendeu Mesmo Acabei Gastando Aqui Deu 310 Somando 99 C63 Mais 247 19 Da Uber Vou colocar Aqui Menos 98 Pode Colocar Até 99 212 19 Ainda fiz 200 Livre Eu achei Que eu não ia conseguir Estourar Esses livros De hoje Mas graças a Deus Choveu Mas gente Não é normal Esse resultado Tá Não falo Nem pra bom Que eu falo Foi bom Mas podia ser Bem melhor Porque no tempo De chuva Que nem deu Hoje Ficou bastante Tempo Puxou Peguei Praticamente Umas 4 5 Hora De chuva Cara Né 4 5 Hora 4 6 Hora De chuva Isso aqui Era pra estar Pelo menos Era pra fazer Uns 400 Hoje Tranquilo Sem Sem Força Tá E Realmente Não Não foi Aquilo Esperado Mesmo começando No horário Que eu comecei Tá Galera Que potencializa Muito Normalmente A hora E não Tá mais Acontecendo Isso Até no dia De chuva A gente Tá Tomando Essa Esse prejuízo Mas tem que agradecer No final A gente conseguiu Fazer um valor Bom Razoável Pela hora Que a gente Começou Eu achei Que eu não ia Fazer Sei lá Uns 150 Livres Só Consegui 210 215 Né Isso aí Tem uns 3 reais Que eu ganhei De caixinha Dá pra Colocar Até Meio Arredondado 220 Aí Vamos deixar Só que A gente Fez Nos aplicativos Beleza Ah Eu vou Mostrar Pra vocês A infâmia Da Uber Aproveitar Que Tá Aqui Pra Pra vocês Verem A infâmia Da Uber Nessa Penúltima Corridinha Aqui Ó 28 Reais Tá Ó 28 14 14 14 Agora Pagou Pra mim Olha quanto que ela cobrou do usuário Tá bom Pra deixar nem no Nesse Era uma coisa com 3 parada Tá Só pra ter uma ideia 46 e 90 Tá bom Aí o cara me deu 50 e deixou o resto de troco Mas assim É absurdo Cara É absurdo Ó É absurdo Ficou com 18 reais Cara R$18,00 foi pra Uber É muita sacanagem, mano Muita sacanagem É isso que tá fazendo muito motorista Parar de trabalhar pra Uber Mercenária Fica uma indignação Precisa ser aplicativo nojento Mas infelizmente Aqui a gente tem, por enquanto Espero que saia alguma coisa bem melhor que isso Como é que a 99 exploda Um dia pra Colocar no bolso esse aplicativo Nojento, cara, mesquinho Imagina quanto que não ganha Isso aí ganha só de mim Uma corrida só Você imagina de vários motoristas No Brasil, no mundo todo Isso aí chega a ser piada É isso aí